Cara, hoje eu penso assim, é muito importante, cara, muito importante. Eu tenho, por exemplo, meu sobrinho que joga, eu acho que é muito importante. Dudu joga bola? Joga, joga. Joga de quê? Joga de quê, Dudu? Sem travante. Sem travante. Que isso, garoto. É, matador. É, ganha dinheiro, né? É, exatamente. Vai fazer gol, meu filho, vai fazer gol. E eu falo, é muito importante você ter um trabalho psicológico, um trabalho por trás dos pais, inclusive, também poder ajudar muito, porque, cara, é muita pressão. Você tá num time grande, você tá num time que tá brigando ali embaixo, no seu primeiro ano de profissional, eu tinha 16 pra 17 anos. Porque o Corinthians contratou uma psicóloga hoje, inclusive, é isso, Vitor? Hoje foi, hoje estão apresentando até psicóloga no nosso time. Mas, cara, mas se funcionar é bacana, mas você era um fenômeno em toda a categoria de base, se eu não me engano, até hoje você é o maior artilheiro da base do Corinthians, na seleção brasileira você foi um monstro, campeão praticamente de tudo, né? Todos os torneios, se não era campeão, você era o artilheiro. Então, essa expectativa gerada pelo Lulinha, camisa 10 do Coringão, você acha que foi uma coisa que te atrapalhou? Na época o Elton era o 10, tem o ver o Elton? O Elton, o Elton, o Elton jogou também, mas na época o 10 mesmo, na época era o William, né? Que tinha, quando eu subia era o William. Então, mas você acha que foi tudo atropelado e essa necessidade absoluta de ter alguém que resolvesse te atrapalhou? Tem 97 gols na base do Corinthians. Porra, foda isso, né? É, e eu joguei, eu saí muito, eu saí da base com 16 anos, então tinha muito, tinha mais, tava falando até mesmo, tinha mais três Copas São Paulo pra jogar, então assim, foi tudo muito, muito rápido. Então, claro, você parar pra pensar essa pressão que se colocou na questão da multa recisória, na questão que a gente sabe que a mídia coloca, pô, tá vendo um menino aí de 50 milhões, e aí na época também eu, menino, dei uma entrevista também falando umas coisas também que eu... Você falou umas merda? Não, não foi nem questão. Eu não lembro, que merda você falou? Não, cara, não foi nem questão de merda, hoje todo mundo, muita gente lembra disso, mas não sabe nem como foi o contexto da pergunta, nem mais. Não, mas fala pra nós. Então, eu lembro que foi minha primeira entrevista num profissional. Ah, o cara não tá preparado pra falar. Zero, zero, eu tinha, como eu falei, 15, 15, 16 anos. Hoje é diferente, né? Hoje eu tenho preparado. Na gringa eles dão um media training? Lá nos Estados Unidos? Lógico que dão. Não, lógico que dão, não, não. Aqui o cara tá cagando, né? Cara, e assim, eu tava muito acostumado com uma pergunta básica, assim, sabe? Aí eu lembro que eu fui pra minha primeira entrevista no... Apresentação no profissional. E aí fizeram a pequena pergunta pra mim. Hoje eu tô risado, que já passou faz tempo, não tem mais problema com isso. Cara, o seu estilo de jogo, como que é seu estilo de jogo? Aí eu, caramba, e agora? Fiquei pensando, o que que eu vou falar, cara? Aí na época, pô, tava muito... Tava no auge o Ronaldinho, o Gaúcho e o Cacá, pô. Os caras, pô... Aí você se comparou com os caras? Não, aí eu falei assim, então, eu tenho um pouquinho da habilidade do Ronaldinho Gaúcho e um pouco da arrancada do Cacá. Pronto, cara, pra quê, né? Fudeu. Aí a imprensa já, pô, tamo aí com metade Ronaldinho e metade Cacá. Os caras já colocaram isso e tal e isso aí até hoje. Aumentou ainda mais a pressão. Exatamente, tipo, hoje, claro, não deveria nem ter mencionado e falar isso, mas eu não falei na questão, tipo, de não ser humilde, de achar que eu era o fera, não foi nem nada nessa questão. Foi realmente uma pergunta que eu falei, cara, o que que eu vou falar? Hoje eu poderia falar milhões de coisas que eu tenho na minha cabeça, mas na época... No sul-americano de sub-17, ele fez 16 gols em 16 jogos, não foi isso? Não, foi oito jogos, doze gols. Oito jogos, doze gols. É, o maior artilheiro do sul-americano no sub-17 também. É muita coisa. É muita coisa. Agora imagina a repercussão, um cara com o potencial que ele tinha. Ganha o sul-americano, melhor jogador da competição, volta, cara. Todo mundo de olho no cara. Exatamente. E a cobrança também. Exatamente. O que que eles cobravam? Aquele lulinha da seleção brasileira e da base. E tem uma história até bacana sobre isso, porque foi assim, nesse sul-americano de sub-17, foi no Equador, foi o primeiro campeonato que eu joguei que foi passado, passou até na Band, passou na Band, numa TV aberta. Eu lembro disso aí. É, e aí eu não tinha noção que meu nome tava tão rotulado e tão falado no Brasil. E quando eu cheguei do Equador em São Paulo, cara, até minha mãe, a gente tava comentando esses dias com a minha mãe. Cara, 40 rebordas em cima da minha mãe, perguntando um monte de coisa, e eu cheguei e fiquei assustado. Caramba, o que que tá acontecendo, entendeu? Não tinha noção, né? Não tinha noção. E aí dentro disso, começou, aí o Wagner, por ser empresário, pô, o lulinha tem que subir, o lulinha tem que subir. E na época, o treinador do começo do ano, em 2007, era o Leão. Era o Leão, verdade. Era o Leão. E o Leão, não tinha uma rixa com o Wagner. E o Leão falava, não vai subir, o Lulinha não vai subir, não tá preparado ainda, vai chegar o momento dele, nananã. E o Wagner, mas o Lulinha tem que subir, porque é um jogador que tá preparado. Forçando a barra. É, porque, né, quer vender o seu jogar normal, o empresário. Mas você acha que o Leão não te subia, porque ele realmente achava que você não tava preparado, ou por birra com o Wagner? Então, aí, pelo que eu me lembro, ele tinha essa bia com o Wagner, mas talvez, consertando a cabeça dele, poderia pensar que não tava no momento certo, e tá tudo bem. Ah, mas eu acho que não, porque no Santos, em 2002, ele subiu toda a molecada. Exatamente. Subiu toda a molecada. Então, não é porque era só jovem, devia ter alguma coisa. Mas você falou tanto do Wagner Ribeiro, o Wagner... Hoje o Wagner Ribeiro não te ajuda mais? Quer dizer, quando você tava na crista da onda, no Coringão, ganhando todos os campeonatos, lá, tudo, artilheiro, o Wagner Ribeiro era a sua empresa. Agora, largou, você abandonou. Porra, a Wagner ajuda a nós, né? A Wagner tá sumido também, né? Tá sumidaço, né? Tá com os B.O. dele aí, não vou nem citar isso aí, porque é complicado. Tá com os B.O. dele aí, não vou nem citar isso aí, tá com os B.O. dele aí, não vou nem citar isso aí, tá com os B.O. dele aí. Tá com os B.O. dele aí, não vou nem citar isso aí, tá com os B.O. dele aí.